Todo mundo já teve na escola ou no bairro um amiguinho assim. Sabe, aquele amiguinho que é todo fresquinho, que só faz as coisas se for do jeito dele. Nunca aceita comer na sua casa, porque a comida tem que ser do jeitinho que ele quer. Sem glúten, sem carne, sem queijo. Na aula de educação física, ninguém escolhe ele pra jogar no time, porque além de jogar mal, ele não quer sujar o uniforme. Na classe, ele senta lá com as meninas, não porque ele é o bonitão, mas porque elas o consideram inofensivo. Geralmente, esses meninos crescem, se tornam joéis pinheiros e fazem vídeos bizarros, como o que você vai ver aqui. Olha só. O que o Guedes nos apresenta? Ah, então vamos cortar agora aí. Tira aí, diminui de forma arbitrária, de forma unilateral, de forma seletiva, o IPI, e vamos jogar isso com uma grande benesse que o governo está dando. O governo podia estar, por exemplo, investindo dinheiro em alguma outra coisa, ou poderia estar cortando impostos. Por que escolheu cortar justo esses impostos agora? Qual a justificativa? No fundo, não tem. Minha avó dizia, meu neto, você vai ver coisas. E não é que a véia tinha razão? Está tão escancarado que é só uma falácia que o próprio Joel escorrega no comentário e deixa escapar. O governo podia estar cortando impostos, mas no lugar disso ele está cortando impostos. A trama é criticar Bolsonaro. Não interessa se por fazer algo ou por deixar de fazer. Isso é mídia militante em serviço. O Brasil passou décadas dificultando a vida dos trabalhadores e empreendedores com uma carga tributária cada vez maior. Sobra menos dinheiro para o trabalhador usar no consumo, ter melhor qualidade de vida e também movimentar a economia do país. E ao mesmo tempo, os produtos ficam mais caros, porque os impostos vão para cima dos produtos também. É um jogo em que só se perde. Ah, mas pelo menos esses impostos são revertidos em saúde, educação, infraestrutura e segurança pública de qualidade, né? Pela primeira vez, se tem a notícia de um governo tirando o peso do lombo do povo. E o que o Joelzinho faz? Reclama, porque não foi o imposto que eu queria. O mais engraçado é que o Joel se considera um liberal. Liberais querem menos intervenção estatal na economia, o que significa menos impostos também. E isso costuma dar certo. Só que como o foco dos liberais geralmente é só na economia e não nos costumes, eles acabam muitas vezes abrindo caminho para os comunistas. Podemos comparar os liberais a um agricultor que ara a terra, planta as melhores sementes, põe fertilizante importado, mas se esquece de usar o defensor agrícola. Aí os gafanhotos comunistas invadem a plantação e fazem a festa. O Joel, que se diz liberal, nem faz a parte da plantação direito. Ele é só o cara que abre a porteira para a praga vir e fala Vamos comer, vamos comer! É claro que, ao ser pego no pulo, Joel virou o chacota na internet. Ele é a personificação daquilo que o ministro Rogério Marinho disse outro dia. Se o Bolsonaro encontrar a cura para o câncer, a esquerda vai torcer para o câncer. Mas tudo bem, podia ser pior. Pelo menos dessa vez, o Joel não deu mole de deixar a empregada aparecendo no fundo do vídeo, enquanto falava para todo mundo ficar em casa, né? Boa, Joel! Tá melhorando! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só!